Oi, meu povo! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, porque eu estou ótima, graças a Deus. Eu trago hoje pra vocês esse dedo no estado de calamidade, gente, como vocês estão vendo. Vou fazer a transformação dessas unhas, cutilagem. Hoje vai ter cutilagem, esmaltação, acabamento, como não deixar a unha picotada. Vai ser uma verdadeira aula espetacular, gente. Olha só, gente. Queria mostrar pra vocês esse dedo como está em estado de calamidade, tá bom, pessoal? Mas antes de tudo, não esqueça de inscrever no meu canal, ativa as notificações e compartilhar esse vídeo com todo mundo, gente, que não vai cair a mão de ninguém, né, pessoal? Então dá bastante joinha, bastante joinha pra me dar moralzinha, né? Faz esse canal crescer um pouquinho, gente. Então dá bastante joinha que não vai cair a mão de ninguém ajudar o seu próximo, né? Vocês podem me ajudar curtindo o vídeo, deixando seus comentários e compartilhando esse vídeo com todo mundo, né? É importante também que vocês se inscrevam no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com todo mundo, gente. Ativa o sininho pra vocês sempre receberem esse vídeo em primeira mão, tá bom? Então, gente, é o seguinte. Eu começo logo lixando, fazendo o lixamento dessa unha, tá bom? Lembrando que essa unha tá meia troncha, né? Porque do lado do dedão tá meio caído, do outro lado tá meio quadrado, né? Aí você tem que avisar logo pra sua cliente estar de calamidade do dedo dela, pra ela não tá reclamando, porque a unha da cliente do lado tá comida. Aí, quando você vai fazer um lixamento, não vai ficar legal, 100%. Aí, o que acontece? Quando você termina de fazer a unha, a cliente diz... Ai, que coisa mal feita. O lixamento dela não é bem feito. Ela deixou o meu lixamento uma metade da unha comida. Não sabe ela que foi a própria unha dela que já estava assim. Então, deixe bem claro pra cliente. Ó, a sua unha aqui na lateral tá quebrada, tá ruída. Então, eu vou fazer o possível pra deixar ela uniforme. Mas, caso eu não deixe, você está sabendo que é porque ela já está nessa situação precária, né? Então, deixe ela ciente da situação de horror que tá ao pé dela, tá bom, pessoal? Também, a gente... Não é Deus pra fazer milagre, né, gente? Mas a gente acaba fazendo milagre. No pé das clientes. Olha só, gente, como está ao pé dessa cliente, né? Presta atenção nessa transformação, porque é uma transformação digna de nota, que vale muito a pena, gente, vocês assistirem esse vídeo, tá bom, pessoal? Olha só, a gente vai começar lixando, como estão mostrando. Eu tô lixando quadrado essa unha, tá bom, pessoal? Então, o que eu faço? Eu seguro bem firme a unha dela, pra não ficar balançando. Seguro bem firme a unha dela e começo a lixar. Vai pra lá, vai pra cá, vai pra cá, vai pra lá, tá entendendo? Pra não ficar mole a unha dela. Ficar, tipo assim, o dedo ficar mole, né? Pra não ficar um lixamento legal. Aí, eu estou lixando a unha da minha cliente, né? Olha só como é que tá. Eu tô lixando de unha quadrada, gente, pra vocês verem como é que ela tá. E a transformação incrível. Vocês não têm noção o tanto de unicorfose que eu terei dessa unha. E está de calamidade. Muitas unicorfoses, muitas unicorfoses, né? Eu estou com essa unha, com essa unha, estou com luva preta, né? No outro vídeo que eu postei... Ô, gente, ó o bichinho do dedo amiguinho como tá, ué. Ó pra esse bichinho. Bichinho, chega a dar pena. Ó pra isso, gente. Chega a dar pena no dedinho, né? Isso está pela misericórdia, minha gente. Tá um labafé esse dedo. Então, gente, eu queria falar uma coisa com vocês. Bora conversar um pouco, né? Eu tava fazendo a unha esses dias com a luva preta. E teve gente aqui falando que eu tinha que usar luva branca. Minha gente, eu uso a luva que eu quiser usar. Eu uso o cor... Eu quero rosa. Se eu quiser, eu uso luva rosa. Agora eu vi. O povo se incomoda com tudo. Misericórdia, minha gente. Bora se incomodar com coisas... A mata atlântica da floresta tá sendo devastada. E vocês preocupados com a cor da minha luva? Ora, bolas. Me poupe, se poupe, nos poupe, gente. Isso não tem nada a ver, né? Olha só. Agora eu estou colocando... Ah, Paulo, o que é isso que você faz pra amolecer a cutícula da cliente? Nossa. Que hidratante corporal, não. Que hidratante é esse? Amolecedor de cutícula. Gente, eu uso amolecedor corporal. Eita, amolecedor corporal. Estou ficando é doido. Vocês já estão me deixando doida. Hidratante corporal. Eu uso hidratante corporal pra amolecer essas cutículas, tá bom, pessoal? Desproximadamente 10 minutos na água e já está assim no estado de calamidade. Gente, eu queria mostrar aqui esse dedo dessa cliente como está. Olha só que diferença. Esse dedo aqui é o seguinte, gente. Olha só. O dedo dela não entrou pra encravar. Foi a unha dela. A unha dela não entrou pra encravar. Aliás, olha aqui. O tanto de cutícula que fez. Essa cliente tá há tanto tempo sem fazer a unha que a cutícula dela acabou subindo em cima da unha. Tá entendendo? Olha só o tanto de cutícula. Então, primeiro a gente vai levantar essas cutículas, tá bom, pessoal? Vamos levantar essas cutículas todinha pra gente visualizar. Visualizar. Ai, Paula, qual é a marca da espátula que você tá usando? É inox, gente. É inox. Gente, olha só a cutícula dela. Dá pra ver, gente. Só isso daqui é a cutícula, ó. Olha a lateral em cima, ó. E isso daqui tudinho é a cutícula. Essa parte branquinha, molinha, ó. É cutícula. Se você for na parte escura, é sangue. Você vai tirar sangue. Então, pra quê ir pra parte escura? Pela misericórdia. Tá entendendo? Não tem necessidade. A gente começa por baixo, tá vendo? Tirando esse bolo de cutícula grosso. Aí eu vou colocando o meu alicate. Ó, vou pro outro lado agora, ó. Venho aqui. Aperto. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês visualizarem, porque tem gente que é cego, não consegue enxergar. Aí aqui aperto, aperto. Vou do lado, ó. Vou virando o corpo do meu alicate. Tá bom? Pra fora, ó. Ó, já tirei. Já cortei também essa parte daqui. Ai, Paula. Nossa, misericórdia. Você não sabe nem tirar a cutícula inteira. Nossa, Paula. O bom da manicure. Manicure profissional. Eu sou profissional quando tiram a cutícula inteira. Ah, gente. Por favor, né? Isso não existe, minha gente. Vocês também. Isso não existe. Se eu quiser, eu tiro a cutícula aqui cortando tudinho, rapaz. E eu faço uma cutilagem bem feita. Isso não vai discernir se eu vou fazer uma cutícula perfeita, se eu tiro a cutícula inteira. Não. Isso não existe, não, gente. Pade ficar inventando coisas que não existem, viu? Oxi. E pade ficar cobrando esse negócio de manicure, porque tem gente que vem aqui no salão e diz Eu quero a cutícula inteira, viu? Quero ver a cutícula toda inteira. Pra que isso? Vai levar a cutícula pra casa, Zé? Misericórdia. Minha gente, tem coisas que não tem necessidade. Vocês pedem coisa pra manicure que não sei não. É só pela misericórdia mesmo. Olha, gente, eu venho aqui só com o bico do alicate e faço esse movimento, ó. Pressione e puxo. Pressione e puxo. Pressione e puxo. Pressione e puxo. Tá vendo? Só aqui, ó. Só com o biquinho aqui, tá vendo? Ó. E o bumbum do alicate todo pra cima. Ai, Paula, por que todo pra cima? Porque se botar pra baixo, vai tirar bife. Porque aquela parte eu não já tirei de baixo. Então, se eu continuar com o bumbum do alicate pra baixo, vai tirar bife, consequentemente. Aí, eu vou, ó. Pressione e tiro. Pressione e tiro. Vou pro outro lado agora, ó. Preste atenção, gente. Pra quem quer aprender. Eu vou tirar essa parte daqui todinha, ó. Tá vendo? Ó. Pressione e puxo. Pressione e puxo. Porque a unha dela, gente, é funda. A unha dela é funda. A unha dela tá amarelada. A unha dela está num estado de calamidade, tá bom, pessoal? Como vocês estão vendo. Tá pela misericórdia. Aí, eu venho aqui com o bico do alicate e começo a tirar a cutícula todinha dessa unha, tá bom? Porque a cliente, ela quer uma unha funda. Ela é exigente. Essa cliente, né, de hoje, que é exigente, ó. Quer até que eu faça depilação dos cabelos dela, que eu despentei do dedo dela, ó. Porque é penteu na cabeça do dedo dela, tá vendo? No final, ela ainda quer que eu faça depilação. Com o quê? Nada mais, nada menos com o meu alicate. Que eu corto esses cabelos do dedo dela, despentei aí com o meu alicate, gente. Eu não digo que essa cliente é exigente. Tá vendo? Ó, eu venho aqui, ó. Boto um pouquinho de água e boto, assim, ó. Pra, pra, pra espatular. Ai, Paula, mais uma vez pra espatular. Por quê? Porque tem cutículas que ficam grudadas ainda na unha que a gente não consegue enxergar. E quando a gente... Ô, 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 esse é um bicho. Parece um bicho. O que é isso? O que é isso? O que é isso, gente? O que é isso? É uma pulga? É uma pulga? É um bicho? O que é isso? Todo cabeludo. O que é esse negócio todo cabeludo? Gente, se você sabeu que é esse negócio todo cabeludo, que parece mais que tá vivo, deixe seus comentários aqui, que eu quero saber o que é isso. Parece mais que é um bicho, né? Que é uma coisa cabeluda, uma pulga. Como foi que foi para essa pulga aí, gente? Esse negócio, se lava a ferna e dessa alma pra misericórdia. Tem tudo que não presta na unha das minhas clientes, misericórdia, meu pai. Outra vez, tem a onicofose fecal, fezes, misericórdia. Essas clientes estão em estado de calamidade. Gente, que lava a ferna é esse, pela misericórdia. Eu venho aqui, ó, só com bico, tá bom, pessoal? Do alicate. Aí, pra vocês que não sabem, gente, esse vídeo é vídeo de resenha, vídeo de comédia. Então, eu gosto de ficar rindo dos pés da cliente, tirando onda. A gente fica se rindo. A gente fica se xingando de modo amigável, tá bom, pessoal? Lembrando que essa cutilagem foi feita lá na casa da cliente, né? Eu dou graças a Deus quando é feita na casa da cliente. Primeiro que eu ganho mais, né? A gente ganha mais um troquinho a mais. E segundo que as clientes não vão comer as coisas da nossa casa, né? Porque quando você bota uma coisinha, né, pra você no seu salão, quer que você bota biscoito. Você bota biscoito. Você bota um cafezinho. Você bota um chá. E tem cliente, não é todas as clientes, mas tem cliente que acha que o biscoito não é pra se degustar. É pra encher a barriga. E o café é pra terminar de jantar. Clientes entendam uma coisa. O lanche, aqueles biscoitos, aquelas bolachas, creme crack, que a sua manicure coloca é pra se degustar. No máximo, você pega três e come, pronto, e acabou, gente. Viu? Só isso. Porque acaba dando prejuízo pra coitada da manicure. Porque tem gente que cobra 20 reais pé e mão. Aí você chega no salãozinho da coitada, aí tem o que tem bolacha. Aí você passa o dia todinho, pega logo o pacote, o pacote não. Pega logo o vidro, tá entendendo? De bolacha lá da manicure e começa a comer. Toma, 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 toma na boca. Acha pouco depois de comer tudo. Ainda pergunta se tem manteiga. Não quer margarina. Tem cliente que é exigente. Não quer margarina. Pergunta se tem manteiga. Porque tem cliente que é assim. Teve uma cliente, um dia desse, chegou lá em casa e perguntou. Oh, tem um cafezinho? Tem. Aí eu dei um cafezinho à cliente. Ela disse bem assim, eu quero açúcar. Ah, esse açúcar cristal eu não como. Ai, Paulo, não tomo porque é ruim pra saúde com açúcar cristal. Eu gosto de açúcar mascavo, do preto. Aí eu disse, ah, minha filha não tem nenhum. Olha, ela veio aqui com palito assassino, gente, ó. Veio aqui com palito assassino futucar. Aí eu venho aqui, ó. Essa cliente nesse momento, ela para. Ela para. Porque, sabe, qualquer movimento brusco, ela fica aleijada. Porque esse palito, ele é assassino, né? Ele é assassino. E qualquer movimento brusco é fatal pra essa cliente. Olha só como ela parou de mover o pé. Tá vendo? Ela tá suando pelos dedos. Dá pra ver o suor dela saindo nas laterais. Olha só, tá brilhando. Tá vendo que tá suando? De medo desse palito de ferro. Olha só, já tirei o nicofose. E eu fico mexendo aqui. Ela, ai, Paulo, nossa, como é bom. Isso, tô futucando aí. Mas tem umas coisinhas. Eu digo, mulher, acho que não tem mais coisinhas, não. Eu digo, ela tem, mulher, tem. Olha, futuca mais. Ai, eu tô sentindo. Tô sentindo, Paulo. Eu digo, mulher, acho que não tem mais nada, não. Mas a cliente é exigente. Ela diz que quer. Tá entendendo? Ela diz que quer. Tem, quando a cliente diz que tem alguma coisa, porque tem. Aí a pessoa vai fazer o quê? Vai futucar, né? Terminar de futucar. Aí tira alguma coisa de dentro. Ai, Paulo, isso mesmo. Nossa, ai, tá muito bom. Ai, vai tirar, vai tirar, vai tirar. Paula, vai, vai, vai. Aí eu fico futucando, fico futucando, fico futucando. Ai, Paula, tá muito bom. Nossa, tem gente que gosta de pessoa futucar, né? Tem cliente aqui de vocês que gosta quando você fica futucando com palito de assassino. Porque essa cliente gosta quando fica futucando. Mas ao mesmo tempo ela diz. Ai, Paula, tá bom. Faz isso, é bom quando tu futuca. Mas cuidado pra não me aleijar com esse palito, misericórdia. Ui, papai. Gente, é assim mesmo. Esse palito é triste, é assassino. E a cliente diz que tem alguma coisa aí, eu vou futucar e eu vou tirar. Porque quando a cliente diz que tem, é porque tem, gente. O pé dela não é meu, né? Eu digo, ah, não tem não. Ela diz, tem, tem. Porque eu tô assinando alguma coisa, então tem. Aí a gente vai futucar até tirar a unicofose, né? Que é um couro grosso, uma calosidade que fica na lateral da unha, escondida ou embaixo da unha. A gente vai tirar essa triste. Gente, lembrando que eu estou com um curso básico de manicure. Pra vocês que querem se tornar uma profissional de sucesso. O link tá aqui na descrição do vídeo, tá bom, pessoal? O curso de 150 foi pra 50 reais. Por que, Paula, você deixou por esse preço? O que foi que aconteceu, gente? O meu curso completo, ele é um outro valor. Mas tem gente que não tem condições de comprar o meu curso completo. Mas quer aprender, quer ter um certificado. Então, eu acabei desenvolvendo com a minha equipe. Conversei com a minha equipe, né? Falei também pra dar oportunidade pra essas pessoas que não têm condições de comprar o curso completo. Pra elas também adquirir conhecimento com o curso básico. Então, pra vocês que não têm condições de comprar o curso completo, A gente adquiriu essa outra forma de vocês também conseguir ter um certificado no mercado. Conseguir trabalhar e aprender de modo perfeito, né? Então, o link do meu curso tá aqui na descrição do vídeo. Que estava de 150, foi pra 50. Então, aproveita essa oportunidade de comprar o curso, gente. Aí você vem e me diz. Ai, Paula, eu não tenho dinheiro, 50 reais. Aí não é fácil, 50 reais. Igual minhas amigas que diziam, eu dizia. Bora pra academia. Ai, mulher, eu não tenho dinheiro. Vai pra academia. Minha, a sua situação está preta. Aí, quando chega a minha outra amiga oferecendo da Avon, era 100 reais na Avon, 200 reais na Avon. Na Natura, misericórdia. Não oferecer nada na Natura, não. Que tá lá comprando. Minha já tá comprando, né? Aí, às vezes, você não quer pra umas coisas. Diz que não tem pra umas coisas, mas pra outras coisas você tem. Faça, minha filha. Compre o seu curso, vá. Principalmente você que não tem profissão nenhuma. Você que não faz nada da vida. Você que é neném. Nem estuda, nem trabalha. Tá entendendo? Vá, minha filha, pelo amor de Deus. Arruma uma profissão. Você que é mãe e é avó que tá assistindo esse vídeo. Que tem uma neta ou um filho. Que é um pouco preguiçoso. Que não quer nada com a vida. Que não tem profissão nenhuma. Paga esse curso, mulher, pra coitada ter uma profissão na vida. Tá entendendo? Paga esse curso pra ela, mãe. Tu não tá fazendo nada. Vai aprender a fazer unha. Vai, toma. Ai, minha filha, eu não gosto, mãe. Não quero fazer unha dos outros. Não tem, não. Tome, é 50 conto. Vai aprender e faça a minha unha. Pronto. Pelo menos não paga unha de ninguém. Pronto, gente. É isso. O link tá aqui na descrição do vídeo. Vou aqui, gente, com esse outro palito de ferro aqui. Pra tirar essa parte daqui. Que a Clem tá dizendo que tem alguma coisa. Paula, tem alguma coisa? Eu disse ela que não tem. Porque eu não tava assistindo nada. Mas ela disse, tem, Paula, tem. Eu senti que tem. Tire daí, essa infeliz. Aí eu vou tirando. Daqui a pouco a Clem, então vem da hora da Clem, tem que andar de cadeira de roda, né? Aí ela foi, foi. Ela disse que foi numa outra manicure. A manicure quase que deixou ela aleijada, né? Passou uma semana sem andar. Não tava andando mancando. Que a manicure foi usar esse palito de ferro. Quase que a coitada ficou aleijada. Mas nem todo mundo sabe manobrar esse palito de ferro, gente. Não é todo mundo. Quer aprender a manobrar esse palito de ferro? Ó, o Nicolfo Saiu, essa atriz, tá vendo? Quer manobrar esse palito de ferro? Vai lá comprar o curso. Que eu vou ensinar pra vocês o passo a passo da manobração desse palito de ferro, tá bom, pessoal? Pra você não deixar suas clientes aleijadas. E deformar os dedos das clientes de vocês. Porque tem que ter cuidado pra não deformar também. Porque tem manicure que deforma, tá bom? Gente, eu vou tirando aqui só com o bico do alicate, ó. A Unicolfo já tá pulando, já tá saindo, já tá saindo. Tá vendo? Olha só que é tanta triste, ó. Olha que labafera, gente, nessa unha, né? Gente, é o seguinte. Como eu estava falando, mudando de pau pra cacete, né? Que eu estava em uma história. Depois mudei da história do pau pra cacete novamente, né? Então, o que acontece, gente? A gente... Clientes entendem uma coisa. Quando você vai pro salão, não é pra encher a barriga. Porque, coitada, imagine. A manicure tá pagando, cobrando 20 reais. Já está colocando wi-fi pra você interter sua mente, porque a manicure está demorando na sua unha, né? E quando a manicure vê que você está acabando com as coisas dela, comendo e devorando as coisas que a gente já não tem... Aí o que é que acontece? Preste atenção, clientes. A gente já entra em pânico. Ai, meu Deus do céu. Essa mulher tá acabando com tudo. Tá comendo minhas coisas todinhas. Ai, meu pai do céu. Agora ela tá indo pros confeitos. Porque tem gente que acha que confeito não é pra degustar. É pra encher a barriga, levar pra casa, levar pros netos, pros filhos. Porque não basta pegar um confeito. Tem gente que não tá satisfeito em pegar um confeito, uma bala, uma goma de mascar, né? Ela quer o que? Levar pra família. Levar pra família. Porque pra ela não tem graça só chupar um confeito. Tem que chupar dois, três, quatro, cinco, a caixa inteira, né? Ao que acontece, automaticamente, a manicure já entra em pânico. Porque ela já não vai ter mais lucro. Porque já comeu as bolachas todinha. Já tá no biscoito. O café já tá indo-se embora. Já quer a bolacha, já quer manteiga. Não aceita margarina. Ai, mulher, margarina não é bom pra saúde. Porque diz que parece mais negócio de cebo. Fica aquele negócio cebado. Eu quero manteiga, que é diretamente da vaca. Tem cliente que é exigente. Tem cliente que é exigente. Tá entendendo, pessoal? Por isso que eu só compro bolacha afa. Não compro bolacha creme em crack. Porque bolacha afa, a pessoa só chupa, bota na boca, veja, que bolacha ruim. Não quero mais. Pronto. Isso que é o bom. Ai, Paula, muda de bolacha, moleque. Não sei o quê. Tem cliente que é exigente. Chega no salão e quer bolacha doce e bolacha salgada. Ai, tem bolacha salgada. Cadê bolacha doce, Paula? Que é a famosa bolacha Maria, né? Porque salão de beleza, você não vê biscoito, né? Salão de beleza que tem biscoito treiloso. Um biscoito que mais sete capas, aquele biscoito recheado. Salão assim que tem esses biscoitos é salão de luxo, né? Salão de outro nível. Salão da gente que a gente inicia, né? Bolacha doce é bolacha Maria. Aquela redonda que a gente coloca para as crianças e para a escola, né? Que o que mais tinha na minha escola pública, na hora do lanche, só dava aquilo. Era todo dia bolacha Maria com suco. Bolacha Maria com suco de caju. Aquele suco de caju industrializado. Não sei se você lembra que o governo comprava, sabe? Industrializado, aquele suco de caju que vem no negócio... É no pote de vidro, sabe? Eu acho que nem existe mais, né? Só de lembrar, já sinto o gosto amargo na minha boca. Pronto, gente. É isso, tá bom, pessoal? Olha só, eu vou aqui com esse palo de ferro. Estou aqui, ó. Só para lá. Futuco, futuco, futuco. Vai sair alguma coisa. A cliente disse que tem, né? Se tem, a gente vai futuco para tirar esse texto. Porque a cliente está dizendo que está sentindo incômodo. Eu não estou no pé dela, né? Para sentir. Olha, realmente, gente. Olha, olha. Tem um filhote de cruz credo aqui dentro. Olha só, está saindo. Gente, isso é um ser humano. Isso é um parto. Tira a plinta e agora disso, gente. Isso daí é para compartilhar. Isso é para compartilhar com todo mundo. Saiu. Misericórdia. A cliente chega e diz. Ai, que alívio, meu pai. Que alívio, Paula. Olha só, está vendo? Olha o que tem dentro. Um ser humano. Isso daí é pior do que um parto, gente. Que você acabou de ver. Merece joinha. Merece joinha. Dê sua joinha pela misericórdia. Me dê uma moralzinha aí. Dê um joinha, né? Olha só. Aí eu vou continuando futucando. Porque a cliente está dizendo que está sentindo alguma coisa. Minha gente, pelo amor de Deus. O que é que tem no dedo dessa cliente? Porque quanto mais que eu futuco, mais encontro alguma coisa. Não é possível. Ela, Paula, tem alguma coisa? Paula, eu estou sentindo bem aí. Ai, ai, ai. Aí, Paula, isso. Isso. Aí eu vou futucando com esse palito assassino. Devagar. Porque tem que saber não manobrar isso. Não é fácil. Aí eu venho aqui, ó. Porque tem coisas que o palito assassino não tira. Aí eu tenho que vir aqui, ó. Ó, ó. Tá vendo? Gente, tem que ter cuidado na hora de puxar isso. Porque se for uma coisa muito grossa, pode o quê? Pode rasgar a pele da cliente. Então tem que ter cuidado. Na hora de manobrar também. O alicate. Esse alicate é o 777 da Mundial. Ai, Paula, você está fazendo propaganda. Não é bem parceria para ganhar um desconto, para ganhar dinheiro em cima disso. Não, gente. É porque eu uso esse daí mesmo. É o 777 ou o 7222. Os dois tinham uma ponta bem grande que vai bater lá no útero. Quando a cliente, quando a unha é bem assim. Que nem essa funda, minha filha. Funda. Aí a gente vai mexendo, mexendo, mexendo. Até tirar tudo que está incomodando essa cliente. Mudando de pau pra cacete de novo, gente. A história lá do lanche. Então, gente, o que acontece? Se você for para o Salão de Beleza e você for comer muito no Salão de Beleza, o que acontece? A manicure, ela entra em pânico. Fica com um negócio ruim. Quer logo terminar sua unha e, consequentemente, vai tirar o quê? Bife, sangue e algo que você não quer. Então, tenha consciência. Quando você for no manicure, primeiro, não leve as crianças. Não leve crianças. Pela misericórdia do que eu. A gente mais pede. Não leve criança. Não leve criança. Olha, gente. Eu peguei agora no dedo dessa cliente. Chega e espetou meu dedo. Eu com a luva, né? Espetou esse espenteinho da cabeça do dedo lá em cima. Espetou meu dedo. Tô acredita, gente. Senti uma dor. Porque espetou. Espetou o dedo dela. Mesmo com a luva preta, espetou meu dedo. Tá vendo? Então, gente. Raspe. Passa gilete nesses cabelos da testa do seu dedo, né? Aqui no Nordeste, né? Todo mundo, mas muitas mulheres gostam de cabelos em cima do dedo, né? Porque acha sexy, acha diferente, né? Isso é uma cultura, né? De algumas mulheres aqui que gostam disso, né? Então, tem gente que se incomoda até com isso. Tem gente aqui que se incomoda com isso, né? Que vem dizer, Paula, nossa, cá, 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 cá. Tem um monte de cabelo, não tem essa cliente. Gente, o cabelo é dela, o cabelo não é seu. Se incomoda na sua vida? Fica se incomodando com os cabelos do dedo da cliente? Entendendo, gente? Então, tem cliente que não gosta. Às vezes eu faço vídeo aqui. Tem cliente que diz pra mim, ah, Paula, quando você manga do meu pé, falando dos meus cabelos, ok. Mas eu não dou liberdade pras suas espectadoras mangar do cabelo do meu dedo. Entendendo? Então, gente, essa liberdade não é pra vocês. Essa liberdade é pra mim. Eu posso zoar dos dedos do cabelo dela. Vocês não. Ainda não dê essa liberdade pra vocês, tá bom, pessoal? Então, também tenha consciência. Não ficar mangando do dedo das clientes. Porque tem uma amiga minha que ela não gostou quando a pessoa disse que o dedo dela parecia dedo de homem, tá bom? Porque tinha cabelo nos dedos delas. Isso porque vocês não viram as pernas, viu? Porque as pernas é pela misericórdia. Gente, a gente vai fazer o lixamento aqui, tá bom? Tá difícil de deixar desse lado de cá porque o dedo dela tá meio... Como é que se diz? É meio gordinho, né? Do lado aqui é meio cabeçudo. Aí é bem fundinho aqui. Pra fazer o lixamento é meio ruim. Mas a gente consegue. Na força, né? Ou vai ou racha. Ele tem que ir. Olha só, gente. Bora lá. Compartilha esse vídeo pra todo mundo, tá bom, pessoal? No grupo do WhatsApp, Facebook. Que é muito importante pra outras pessoas assistirem o vídeo. Pra me dar moral. E eu saber que vocês realmente estão gostando do conteúdo. Gente. Vou passar uma água aqui pra visualizar se tem alguma coisa aqui. Porque o que acontece? Quando a gente passar água, a gente vê. Olha só esse negócio preto na lateral da unha da cliente. Cliente não gosta disso. Mas tem manicure que tem preguiça. Tem preguiça até de limpar. Gente, passa aqui do que eu tô fazendo aqui, ó. Isso era da unha da cliente mesmo. Vem aqui. Lixo aqui. Saiu. Saiu. Caiu sua mão por ter feito isso no dedo da cliente? Não caiu. Tá entendendo? Então, certas coisas você pode fazer. Pra a cutilagem, o acabamento ficar perfeito. Essas coisinhas fazem toda a diferença. Tá entendendo? Então, se eu for fazer uma unha mal feita, unha cagadinha. Não faça. Melhor não fazer. Eu prefiro não fazer. Por isso que eu faço uma coisa bem feita. Pra cliente querer voltar. Eu fico com ódio essas coisas. Porque depois que a pessoa termina, a unha praticamente que aparece esse negócio. Aí as cutículas pequenas aparecem pra cima. Pra fazer raiva a pessoa. Aí eu vou lá abrindo de leve, ó. E vou visualizando. E vou tirando as cutículas que ficaram ainda grudadas. Isso tá triste. Tiro tudinho. Tiro pela cepa. Tá bom? Comigo não ficar uma. Ai, Paulo. Nossa, que errado. Serve pra identificar a casa. A cutícula é a proteção do dedo. Não pode tirar muita cutícula. Paulo, que errado isso. Não pode tirar cutícula demais. Só tira um pouco de cutícula, Paulo. Você tá tirando demais. Nossa, que horror. Gente, é o seguinte. A cliente, ela pede. Ela chega aqui e diz. Paulo, eu quero a minha funda. Deixa a minha funda. Que nem um caratérico, um buraco. Eu quero a minha bem funda. Vou fazer o quê? Vou fazer a minha mal feita. Vou fazer a minha tirar só um pouquinho. Ah, não, mulher. Não vou fazer funda, não. Vou fazer do meu jeito. Do meu jeito. É isso. Você faz o que você quiser. Vou tirar só um pouquinho de nada. Não, minha filha. Não é isso, não. A cliente. Vou perder a cliente. A cliente nunca mais vai vir pra mim. Oxe, porque não tem que ser do meu jeito. Tem que ser do jeito da cliente. Ah, pelo menos assim, não pode. Olha, o cabelo do sovaco é a proteção da axila. E por isso você vai na depiladora e diz. Ó, só tira a metade. Outra metade e deixa porque é a proteção. Você diz isso? Você não diz. Então, para de hipocrisia. Tá entendendo, gente? Não diga. Ah, não pode. Gente, olha só essa técnica aqui, ó. Tá limpeza. Olha o tamanho desse... Esse... Como é que é o nome que se diz? Que eu já esqueci aqui, ó. Eu fui passar, botar o palito. E quando eu botei o palito, né? No algodão. Vocês viram que a primeira... O primeiro que eu fiz ficou bem grandão. Olha só. O palito tem que estar assim, ó. Bem fininho. Os óleos de banana pra remover. Tá bom? Se você não sabia da técnica do óleo de banana pra remover o... O... Como é que se diz? O esmalte. Pode dar um joinha aí, né? Pra me dar uma moralzinha. Porque não custar nada. Não vai cair o dedo de ninguém. Vou botar um dois. Olha só, gente. Que eu limpando aqui, ó. O ideal, gente, é que... Quando você for colocar o algodão num palito... Não esteja muito grosso, tá bom? Palito. O algodão no palito não pareça mais um cabeçote de... Contonete. Porque senão não funciona. Você vai acabar tirando resíduo de esmalte da unha. Não vai ficar legal. Fico girando, ó. Quando eu giro, a pele que tá suja aí embaixo sobe, ó. Quando eu faço isso daqui, esse movimento daqui... Eu consigo fazer... Quando não tem muito algodão grosso na ponta do palito. Agora, se o algodão estiver grosso, consequentemente, não vai prestar. Vai tirar resíduo de esmalte da unha. Então, eu vou girando, ó. Girando. Consequentemente, tá vendo? Sobe a parte que tá com esmalte e você consegue tirar. Então, o macete é você girar. Segurou aqui, ó. Girou. Olha ele girando, ó. Ó. Tá vendo ele subindo? Ó. Sobe. E tira. Olha só. Puxa aqui, ó. E vou tirando. Tem gente que olha pra esse e já diz... Ah, a unha já tá perfeita. Já tá bom. Não. Olha só que ela tá toda vermelhinha. Tá vendo? Olha a lateral dela. Ela tá toda vermelhada. Isso não é uma unha bem feita, gente. Uma limpeza bem feita. É uma limpeza meio cagadinha. O que é que a gente vai fazer? Vou mostrar pra vocês. Pra um acabamento ficar perfeito. Nenhuma unha vermelha. Tá bom? Essa parte daqui tá vendo que tá vermelhinha, ó. Tudo vermelhinha essa parte daí. O que é isso, Paula? É esmalte. É esmalte. A gente vai pegar aqui, ó. De novo. Vai tirar esse esmalte. Vai tirar, aliás, esse algodão que tava antes, né? Que tava meio cebozinho, algodão. Vamos botar um outro algodão e vamos remover essa parte. Tá vendo? Vamos botar o libanho de novo. Vamos remover essa parte daí pra ele ficar bem bonitinho. Olha só. Agora bora remover. Tá vendo essa parte daí? Vamos remover todinho. Gente, lembrando pra vocês de um meu curso básico que estava de R$150,00. Agora está de R$50,00. O link tá aqui na descrição do vídeo. Vai correndo. Garantir já a vaga de vocês que vale muito a pena investir, tá bom? Vocês vão aprender a fazer unha de fibra de vidro, esmaltação, acabamento, esmaltação maravilhosa. Dentre outras e outras técnicas. Olha só. A gente tá mostrando pra vocês esse cabelinho, tá vendo? Aí ficam os cabelinhos em cima, ó. Ficam os cabelinhos em cima. Esse cabelo a gente não tira. A gente deixa secar, aí sai naturalmente, tá bom, pessoal? Quando tiver mole, não tira, porque às vezes acaba puxando e acaba todo o seu trabalho. Tchau. Beijo. Fui, pessoal. Obrigada por ter ficado até aqui comigo.